E aí galera, aqui quem fala é o tio Blinder e no vídeo de hoje eu quero falar aqui um pouco com vocês sobre o game RoboTuffLife, que eu já fiz um vídeo falando sobre ele, mas muita gente me pediu pra trazer mais um vídeo explicando ali pra vocês mais coisas sobre o jogo e também falando sobre as novidades. O jogo recentemente teve uma atualização e muita gente pediu pra me explicar melhor como é que funcionava o jogo. Bom, ele é basicamente um jogo onde a gente vai simular nossa vida, só que de um jeito um pouco diferente, porque no game a gente vai ser basicamente um mendigo. A ideia do jogo tá muito fera, a gente vai começar ali como um mendigo level 1, a gente não vai ter nada, não vai ter nem como fazer nossa casa. E ao longo ali que a gente vai evoluindo no game, a gente vai upando o nosso mendigo e vai liberando várias coisas, desde fazer aquele barril ali pra esquentar, no caso ali do inverno, até aprender a fazer arma pra tentar matar outros mendigos, ou até fazer depois de um tempo a gente vai liberar e vai aprender a fazer uma casa grande mesmo, casa de mendigo no caso. A ideia do game tá muito legal e hoje a gente vai conferir várias novidades novas que eles estão adicionando dentro do jogo. Então já vai deixando o seu like, compartilha o vídeo, é nóis e bora pro vídeo. Bom, o game teve lançamento no dia 25 de julho e desde lá ele já tá fazendo um sucesso bem grande. Muita gente tá curtindo e o jogo nem tá tão caro, custando 36 reais. Ele pode ser jogado em modo single player ou modo online multiplayer. Eu particularmente gostei muito mais do modo online, porque a gente tem aquela ideia de sobreviver junto com a galera ali meio que em clã, e tem como fazer inimigo, tem como fazer pvp, então é uma ideia bem legal que eu acho que vocês vão curtir muito mais. Mas se você não tiver uma internet tão boa, se você quiser jogar ali sem wi-fi, dá pra jogar o game totalmente em modo single player também. O mapa do jogo não é tão grande assim. Como eu falei, ele se passa ali somente em uma cidade. A gente vai ter como explorar a cidade, dá pra gente sair atrás de lixo pra poder pegar, dá pra gente dar uma explorada bem grande. A cidade, na verdade, é relativamente grande. Coisa que faltou, na minha opinião, foi aquela ideia de alimentar pombo, né, mano? A gente sempre vê a galera mendigo ali sempre alimentando pombo. Nesse jogo, infelizmente, a gente não tem como. Mas como eu falei, no game a gente vai começar sendo um mendigo bem baixo level. Então a gente vai ter que upar ao longo do tempo, e depois a gente vai construir a nossa casa, vai liberar ali novos itens, novas armas, e depois de um tempo também, a gente vai até conseguir ganhar na loteria. Eu não sei o que acontece se a gente ganhar na loteria, mas provavelmente a gente deve ganhar algum item especial, ou não sei, cara. Mas eu achei bem legal a ideia do game. O jogo roda ali em PCs medianos. Se você tiver um i3, e se eu não me engano, 6 GB de RAM, já dá pra rodar ele tranquilamente. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui das coisas novas que o game tá adicionando, e do que eles pretendem adicionar, e do que eles já adicionaram também, que tem umas ideias muito legais ali pra esse game. Primeira coisa muito fera que eles adicionaram, foi umas máquinas pra gente poder comprar e vender coisas. Eles pretendem adicionar aquela ideia de esmola dentro do game. Então vai dar pra gente pedir esmola, ganhar um dinheirozinho, e depois a gente pode comprar comida ali nessas máquinas. O que eu achei uma ideia bem legal. Estilo aquelas máquinas que a gente tem ali em metrô, onde a gente consegue pegar ali, botar, por exemplo, 2 reais, e pegar uma barrinha de cereal. Então, eles estão adicionando essa mesma ideia no game, e também pretendem adicionar essa ideia de pedir esmola, que eu achei legal pra caramba. Outra coisa que eles adicionaram foi o sistema de skills, e o sistema de calor também. Bom, pra quem não sabe, no game a gente vai ter o inverno, e basicamente no inverno a gente consegue morrer ali bem fácil, por conta do frio, já que a gente vai estar ali no meio da rua. Pra isso, a gente vai poder criar várias fontes de calor, desde fazer ali uma roupa, até criar, por exemplo, um barril com fogo dentro, pra poder esquentar a gente, fazer tipo uma fogueira mesmo. E agora eles adicionaram o sistema de skills também, onde a gente consegue melhorar o nosso personagem ao longo do tempo. Outra coisa que a gente vai ter dentro do jogo, é a ideia de construir ali as nossas roupas, e cada roupa vai ter meio que uma estatística. Por exemplo, uma roupa vai te deixar mais quente, outra não vai te deixar tão quente. Então, isso daí vai ser bem interessante. Bom, pessoal, basicamente eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz mais ou menos ali falando um pouco mais pra vocês ali sobre esse jogo, já que vocês curtiram tanto o game. Se vocês quiserem, eu posso até trazer gameplay dele, porque ele é um jogo que tá muito fera, beleza? Bom, pessoal, não esquece de deixar o seu like, comentar ali do que você achou desse vídeo. Um grande abraço aí a todo mundo. Galera, tamo junto sempre. Inscrito é família, é nóis. E eu te vejo no próximo vídeo.